Natal, época em que as famílias se unem para se confraternizar e a ceia de Natal é pensada com esse propósito. Os supermercados entram no clima natalino e se planejam com antecedência para oferecer os produtos mais procurados neste período. Em um ano atípico por conta da pandemia, houve um aumento considerável dos alimentos e com os produtos para a produção da ceia de Natal, não foi diferente. O produto sazonal, peru, panetone, esses produtos são muito procurados durante essa área sazonal no final de ano. A gente está vivendo um ano muito atípico, que falou de pandemia, e isso acabou obviamente elevando muito os preços dos alimentos. Com relação a esses produtos sazonais, vocês sentiram também esse aumento? Sim, com certeza. Os produtos da área sazonal, como peru, chester, esses produtos aumentaram muito devido também ao alto do dólar. O alto do dólar influenciou muito nos aumentos de alimentos aqui no nosso Brasil. O economista Renato Chaves explica o porquê esses produtos acabam aumentando e orienta sobre como economizar nesta época do ano. Tentar substituir por alguma outra coisa que vale a pena no final do ano. O exemplo clássico é substituir o chester, que é tradicional no período do ano, talvez por um frango. Ou até outra comida mesmo, porque infelizmente esse ano foi um ano totalmente atípico, né, por causa da pandemia. Isso bagunçou o sistema de preço internacional. O dólar também aumentou muito, que não ajudou. Então, coisas que a gente consome no final do ano, como por exemplo, alguns bebidos alcoólicos, a maior parte é importado. E quando a gente vai ver a parte de comida, um bom pedaço do que a gente está comendo são grãos. Os grãos inflacionaram muito esse ano, por causa da situação que a gente passou. Então, se puder trocar, esse é o ideal. Já neste supermercado, os produtos mantiveram os mesmos valores do ano passado. E eles ainda estão investindo em promoções, para incentivar os clientes a antecipar as compras e aproveitar os descontos. A notícia positiva é que a gente não teve aumento nesses produtos sazonais. Inclusive, nossos produtos hoje estão em ofertas. A gente vai seguir com essas ofertas até durar o estoque. Então, a gente não está tendo dificuldade nem na compra. E o pessoal também está gostando bem do preço. Não teve muita diferença em relação ao ano passado, não. Este Natal promete ainda mais a união das famílias. E a certeza de que, cada vez mais, vale investir em confraternizações e em momentos onde podemos demonstrar afeto e amor.